Tudo certinho? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio, sou proprietário da cabanha Coelho Bonito e eu quero falar um pouquinho dessa diferença entre raças e linhagem o nosso canal, gente, teve como principal intuito, né? orientar pessoas que estão entrando nesse mundo dos coelhinhos é um mundo totalmente novo é raça, é linhagem, é cor de pelagem, né? é ótero, é himalaio, é... nossa, é muita coisa mesmo, né? e quem tá começando, até quem vai ter um coelho pra estimação, né? um tutor, ou aquele que tá iniciando a sua criação, fica um pouco confuso eu tenho recebido perguntas, né? o pessoal me chama assim, Flávio, eu quero... tô atrás de um netherland, um linhagem uruguaia eu já ouvi isso aí Flávio, eu tô atrás de um netherland, né? de pelagem uruguaia coisas assim, sabe? então o pessoal tá fazendo uma confusão, né? mas não tem culpa falta orientação, é muita coisa e nós, brasileiros, acabamos americanizando muito nome também, né? e isso aí faz aquela confusão gente, raça é uma coisa, linhagem é outra tá? por exemplo, né? alguns anos atrás, quando surgiu, né? o minilope de linhagem uruguaia ele trouxe pelagens diferentes das que já existiam no Brasil né? e aí começou, né? a ficar popular essa linhagem de minilope a raça se chama minilope a linhagem é a origem é fácil de se entender porém, são linhagens né? então com essa chegada alguns anos atrás não foi nós que trouxemos mas isso aí foi muito importante pra conicultura, né? pro crescimento da conicultura brasileira foi muito importante despertou muita curiosidade né? então o pessoal começou a ficar meio perdido, né? raça isso se chama o minilope é uma raça o netherland o lionhead o minirex isso é uma raça a linhagem é a origem por isso que se fala também linhagem nacional, né? porque a origem é nacional no caso dos minilopes, né? que tem no caso da linhagem uruguaia que eu tava falando, né? a origem seria do uruguai aí até o pessoal fala assim o que que tem de diferente o minilope uruguaio do lope nacional? olha poderia citar várias coisas além da pelagem olhos azuis que eram bem diferentes os uruguaios eram pelagens diferentes que já existiam mas infelizmente o lope nacional tava bem descaracterizado e esses lopes aí trouxeram um padrão genético bem legal bem bacana mesmo, né? então assim o pessoal pensa assim que porque é de uma linhagem isso eu recebi até de criadores que já estão criando há dois, três anos perguntas assim ah, o minilope de linhagem uruguaia ele é menor menor do que o nacional? uma pergunta de quem realmente não tem conhecimento porque a raça tem as suas características não interessa se ela é uruguai argentina alemã americana brasileira não a raça tem aquelas características o peso médio de um de um minilope adulto é de dois quilos esse é o peso médio ah, pode variar ali de um quilo e quinhentos a dois quilos e oitocentos sim, pode variar mas a gente fala a gente fala de média a gente fala de média então assim o tamanho é o da raça acontece que as vezes a pessoa faz alguma pesquisa na internet e não vê a fonte por exemplo a pessoa vai lá pesquisar num site europeu que está falando que o peso máximo de um minilope é de um quilo e seiscentos com média de um quilo e duzentos um quilo e trezentos só que aquele minilope que está sendo criado lá na Europa que tem esse estándar ele é pra nós aqui no Brasil o rolandilope que quem ainda não visitou recomendo visitem o site da Arba né bem assim que se escreve A-R-B-A que é da Associação Americana de Criadores de Coelhos ali tem muita coisa explicada o Google traduz ali dá pra entender legal né ali eles fazem uma distinção entre um minilope e um rolandilope então acontece pesquisas né que acabam chegando meio desencontradas por exemplo o nosso minilope aqui brasileiro uruguaio americano na Europa eles chamam de frentilope de a daça diferença né então acontece nomes assim a gente eu tenho atendido amigos aqui que entram em contato comigo né que me conhecem né assistiram nossos vídeos aqui próprio Uruguai Argentina né Paraguai tem me chamado que eles estão chamando lá de rolandilope o nosso minilope aqui sendo rolandilope né acaba até sendo um pequeno erro né então gente falei bastante até poderia deixar esse vídeo mais resumido ou contar mais experiências ainda né mas resumindo é isso diferença entre raça e linhagem raça é a do coelhinho em si linhagem é a procedência da onde eles veio tá bom um grande abraço curta compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais tchau 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 tchau